Bom dia, gente! Feliz Páscoa! Hoje é mais um vídeo para o canal. Um uau! Seja alto astral. Deixa o like para o coelhinho te dar o ovo. É verdade. Bom dia para vocês. Feliz Páscoa, que hoje esteja um dia muito abençoado. A Maria vai mostrar para vocês a surpresa que o coelhinho deixou. Então, pessoal, não percam nenhum momento desse vídeo. Assista até o final para ver como foi essa visita especial que a gente não viu. Né, Maria? Tem que dar o like e se inscrever para a gente chegar a... Uma humilhão! É isso aí! Ai, meu Deus do céu! Vamos, mãe! Venha! Venha aqui, venha aqui. Eu acho que eu escutei alguma coisa embaixo da minha cama colocando. Ah, já viu? Quando eu estava dormindo. Ai! Vamos lá ver? Então, vou lá ver. Vou ver o que essa menina quer. Acabei de acordar. Sempre quando eu falo, tem coisa... Aqui no meu quarto. Ai, ai, ai. O que é que tem nesse quarto? Eu já vi as festinhas. O que é que tem nesse quarto? É mesmo! Tem alguma coisa aqui debaixo! Olha o que eu ganhei ali! Olha só! Da Páscoa! Você escutou um barulho? Uhum! Embaixo da minha cama quando eu estava dormindo. Vamos deixar ele aqui. Olha como ele é bonito! Aqui atrás... Eu vou mostrar só. Aqui atrás, um povo pequeno... Mas que tal esse coelhinho botou uma cesta, então? E veio... Me deu um ovão. E esse é o ovo médio. E me deu algumas hipotecas. Ai, eu estou muito ansiosa para abrir. Vamos abrir? Uhum! Eu não sabia que coelho botava de cesta. Botava? Não botava não, viu? Ai, que lindo! Olha meu ovinho! Eu ganhei três ovos! Que coração! Vou ganhar um chip. Ih, que delícia! E ele me deu um salgato! Que legal! Eu ganhei essa bolacha. Ó, vou pegar aqui para vocês verem o meu ovinho. Eu ganhei esse ovo aqui. De sereia, de unicórnio. Eu ganhei esse ovão, que está meio amassado, que eu quebrei na hora que eu vi a sereia. Então, eu quebrei. E ganhei duas pipotecas de coelhinho da Páscoa. Quanta coisa! Quase deu a minha cama. Hum, nossa! Que tal esse coelhinho? Como é que foi? Você escutou o coelhinho ou não? Eu escutei. Eu estava dormindo assim. Daí, eu ia levantar a cabeça para ver. Mas eu fiquei com medo. De achar que eu acordei e saí correndo. Daí, eu não virei a cabeça. Fiquei com a cabeça assim, virada para o campo. Daí, eu fiquei fechando o olho. Mas aí, depois, eu só quando fui levantar, vi a cestinha. Só vi a parte de baixo assim, ó. Daí, eu fiquei com medo. De ir lá pegar. Daí, você chamou a mãe? É, eu te chamo a mãe. Mas olha esse ovo pessoal, não é de unicórnio? Que lindo, né? É princesa. E esse daqui também é de unicórnio. Todos de unicórnio. Tudo aqui é pra mim. E olha esses chips, que bonita. Que delícia. Vamos abrir, Paulo, mãe? Claro que você quer abrir. Eu quero abrir esse pequenininho. Tá bom. Consigo abrir. Abre pra mim. Ele me deu a cesta com a fotinho dele. Viu? Que chique. Já dá pra mim abrir? Dá. Eu só pedi pra a mãe encortar de chiquinha. Eu abri. Que linda essa decoração. Vou tirar aqui na minha. Olha, ele tem um pedaço. Ai, que amor. Vamos comer um pedaço? Olha isso, como ele é bonito. Meu Deus, foi difícil, coelhinho. Você é muito bom esconder os ovos. Sim, é nosso. Olha isso. Vamos abrir? Vamos. Um pedaço? Ai. Não sei a que. Morda. Morda ele. É do... Um coração apaixonado pela coelhinha. Mostra lá pro pessoal. É um pedacinho, mãe. É amor. Então, pessoal, bom dia aqui. E o salgadinho? Gente, quando eu abro a pipoteca ou esse salgadinho, mãe? Um salgadinho. Um salgadinho. Tem uma... Ah, agora consegui o nosso salgadinho. Mentiroso. Essa testa aqui vem com tudo quanto é coisa dentro. Hum, gostoso. Muito bom. Quer um, mamãe? Comer. Produção, quer um salgadinho. Um salgadinho pra produção. Muito bom. De olhos vermelhos e pelo branquinho, orelhas bem grandes. Gente, eu sou o coelhinho. Gente, qual ovo vocês gostaram mais? O de coração, o de sereia unicórnio ou o de ovo gigante? Hum, eu gostei do unicórnio. Hum, eu gostei do unicórnio. E você? Eu amei esse. Eu só pensei do unicórnio. Então, não combinou com você? Não. E a minha camiseta tem a cor desse coisinha aqui, ó. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram... Coloca aí pra nós no Instagram como que foi o coelhinho pra vocês hoje, beleza? Como que eles chegam, deixe o espessão.